Pra te entender Não tem explicação Por que você maltrata Tanto o meu coração Dei o primeiro passo Esperando o passo seu Mas você não me liga Não sei o que aconteceu Não quero te esquecer Mas já chega de sofrer Me fala de uma vez Que você vai me pertencer Eu quero que explore Toda a alma do meu ser Me leva pras alturas Me faz enlouquecer Usa e amusa Desse corpo que é só seu Você é tudo que um dia Eu pedi adeus pra mim Te conheci como se fosse um sonho Senti que ali havia um sentimento estranho Você me completou como eu te completei A minha alma gêmea finalmente eu encontrei Faz o que ouvi porque sumiu de mim Estou apaixonado Por favor, por favor, não faz assim Preciso de você Da noite ao amanhã Da noite ao amanhecer Sem os seus carinhos Me leva pras alturas Me faz enlouquecer Usa e amusa Desse corpo que é só seu Você é tudo que um dia Eu pedi adeus pra mim Eu pedi adeus pra mim Eu pedi adeus pra mim Loving can hurt sometimes But it's the only thing that I know When it gets hard You know it can get hard sometimes It is the only thing that makes us feel alive We keep this love in a photograph We make these memories for ourselves Where our eyes are never closing Hearts are never broken Time's forever frozen still So you can keep me Inside the pocket of your ripped jeans Holding me closer till our eyes meet You won't ever be alone Wait for me to come home Loving can heal Loving can mend your soul I'm sorry 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 I'm Obrigado.